Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e voltamos para 1989. Sim, estou viajando, já estou perdida, nem sei mais em que ano eu estou. Mas o ano era 1989 e na segunda semana de janeiro, a partir do dia 14 de janeiro, My Prerogative de Bob Brown era a música mais tocada naquela semana. Então, eu fui ler a letra dessa música e ele está reclamando de muitas coisas que as pessoas não deixem em paz e que ele não precisa de concessões, ele toma as próprias decisões e... Ele está reclamando da vida, está reclamando que as pessoas se metem na vida dele. Isso é bem da verdade. Ele está reclamando que ele quer viver do jeito dele e que não quer que as pessoas se metam na vida dele. Então, o Bob Brown estava cansado de pessoas se intrometendo em sua vida. Apesar dos pesares, parece que teve problemas, foi preso, foi ex-marido da Whitney. Eu não conheço Bob Brown direito, mas estou aqui para assistir My Prerogative de 1989. Então, já conhece Blá, 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 Blá da Tia Mari? Não? Se inscreve, deixa o like, Blá, 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 Sininho, Blá, 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 Blá. Beleza? Então, sem mais delongas, segunda semana de janeiro, My Prerogative de Bob Brown. Bora lá. Eu conheço essa música. Eu acho que eu escutei essa música no Glee. Ela tocou no Glee, não foi? Eu estou em dúvida. Enfim, é... Bora... Bora ver. Sou o rei. Rou. Let's bora. Get this. Everybody's talking all this stuff about me now, now, don't they just let me live. I didn't even mention you made my own decisions. That's my prerogative. They say I'm crazy. Really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty. But I don't give a damn. Getting good is how I live. So, me ask me a question... É, eu conheço a música por Glee, foi o Jake Pokerman que cantou essa música, é, sim, eu lembro, muitos músicos eu conheço por causa de Glee, gente, não me julguem, mas essa daqui eu não me lembrava porque eu era muito nova, muito, muito nova em 89, então eu não lembro dessa música. É, mas Marielle, 84 você era mais nova ainda, como é que, é, não me julguem porque é um tipo de música que não está no, não está na minha, não está na minha, nenhuma playlist minha, não faz a minha, mas eu gostei dessa música quando escutei em Glee, mas assim, não é algo assim, nossa, eu quero escutar My Prerogative, não, se toca, eu vou conhecer, eu vou cantar e coisa e tal. Me julguem, não está no meu catálogo, desculpa gente, mas, é, conheço por causa disso, nunca tinha ouvido na voz dele, né, então, bora lá. Não, não é clair. Música Cara, eu posso Falar uma besteira muito grande Eu posso falar uma besteira muito grande agora Mas eu não sei porque Mas o Bobby Brown aqui Está me passando muito uma vibe de Nick Nick Como é que é o nome dele? O ex-marido da Mariah O pai dos gêmeos da Mariah É o Nick Nick Carter Não Nick Não, Nick Carter é o É o outro, como é que é o nome dele? O ex-marido, vamos aqui Nick Cannon Finalmente Ele está me passando uma vibe de Nick Cannon Eu não sei porque, mas me passa uma vibe Eu estou olhando para ele E ele me passa uma vibe do Nick Cannon Eu conheci o Nick Cannon em Drumline E eu estou olhando aqui Ele está me passando essa vibe meio Não sei porque, mas me passou Essa vibe assim Meio parecida Estou errada? Estou enganada? Estou viajando? Estou certa? Não sei Não sei Tchau. Cara, esse baterista, ele foge completamente de tudo. Ele tá com uma roupa meio mexicano, meio espanhol, eu não sei. Uma vibe meio toreiro, meio... Todo mundo numa vibe rapper, né? E ele lá numa vibe muito mexicana, muito... Não sei, cara, não sei explicar direito, mas... Nada a ver. Muito engraçado. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau Nick Cannon se inspirou em Bobby Brown? I don't know Eu não sei, eu realmente não sei Mas me parece muito As semelhanças assim me lembro Eu não sei porque Mas não sendo por causa de cor ou coisa Eu não sei O jeito, sabe? O jeito A vibe Parece Enfim Enfim, contudo, todavia 1989 Bobby Brown Fazia sucesso por uma semaninha E eu conheci essa música Por causa de Grey Eu nunca tinha escutado Bobby Brown cantar essa música Mas é legal, cara É um estilo diferente Eu não sei É algo mais performático É uma música bem performática Uma vibe Pra dançar mesmo Não é uma música É uma música pra você sentir Dançar E foi Entendeu? Não é algo que você vai ficar ali Constantemente tocando Porque É uma música Pra aquele momento De curtição Acho que Deu pra entender, né? Vou deixar meu like Com 406 mil pessoas Tá? Inscrever-me em Bobby Brown Eu ainda estou na dúvida Devo inscrever-me em Bobby Brown? I don't know Ele tem 468 mil Inscritos É, o Bobby Brown Não é muito inscrito Não, hein? E você? Já conhece o Bobby Brown? Tia Mari? Se inscreve Deixa o like Interaja com O Com Os vídeos que vocês assistem Por exemplo Este do Bobby Brown Tem 57 milhões De visualizações E somente 416 mil likes Né? Então Por favor Me dê aquela forcinha Dê o seu tsunami Para Tia Mari Porque Estou em 1989 E brevemente Vou para Próximo Essa música aqui Fez o que? 35 anos 35 anos Que estava No topo Das paradas de sucesso Sim, vou falar Paradas de sucesso Porque são a tiazona São uma tia E 35 anos Que My Prerrogative Do Bobby Brown Fazia sucesso Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei Essa é minha Prerrogativa Prerrogativa Que nomezinho Também Prerrogativa Essa é minha Prerrogativa Se você não sabe O que é prerrogativo Prerrogativa é um direito Especial Inerente a um cargo Ou profissão Também pode ser Com uma vantagem De algumas pessoas Por pertencerem A determinado grupo Essa é minha vantagem De estar No Youtube Fazendo vídeos Eu posso assistir Bobby Brown E tá tudo aqui Beleza pessoas A gente se vê No próximo vídeo Na próxima década Ou qualquer outra coisa Até mais Tchau 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 Tchau